Fala galera! Beleza? O que eu tô falando no Faxo aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês? Estamos hoje aqui, novamente, jogando Minecraft UFC, tecnológico, exatamente, onde hoje, depois de ter feito todas aquelas máquinas lá, né? Agora ficou mais fácil a minha vida, confesso pra vocês, tá muito mais tranquilo, principalmente esse aqui, esse gerador, ó. O gerador é uma beleza, uma fase de fazer e muita energia, muito bom mesmo. Seguinte, hoje é dia da gente começar a pegar coisa de mob, porque isso é coisa que eu não tenho ainda, vocês sabem que eu odeio caçar mob e eu odeio fazer mob trap, mas eu vou ter que fazer mob trap aqui. A vantagem é o seguinte, tem um modzinho aqui que eu adoro, que chama Enderail, Enderail é lindo, o Enderail é lindo, porque ele tem um negócio chamado Powered Spawner, que tá por aqui, ó, Powered Spawner. Isso aqui é lindo, é muito bom o Powered Spawner, por que ela é muito boa? Porque eu posso fazer o spawner do que eu quiser e vai gerar um monte de coisas pra mim. Outra coisa que eu vou precisar, eu vou precisar fazer Soulbinder pra fazer esse Powered Spawner, eu preciso pegar a cabeça, que é uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer, isso aqui eu vou precisar que fique de noite, eu tenho... eu não consegui dropar nenhuma cabeça de mob até agora, até estranhei isso, porém, eu consigo fazer Creeper Charge, e se eu explodir o Creeper Charge com os mob, vai fazer as cabeças cair. Então, vai ser uma boa. Só de Creeper... ah, dá pra fazer de Creeper também. Outra coisa que eu vou usar também é o Mob Crusher, do Industrial Forgoing. Aí você vai fazer uma precisa de plástico, então, eu já resolvi esse problema do plástico. Daí, ó, do plástico, eu vim aqui, ó, e fiz esse setupzinho aqui. O que que isso aqui faz? Faz plástico. Aí é mó fácil, porque você pega aqui, ó, você vem aqui, pega o controlinho, aí você pega aqui madeira, aí você coloca as madeiras aqui, ó, pá, pá, pá. Infelizmente, não dá pra automatizar e colocar madeira, mas... Ela vai jogando pra cá e vai fazendo plástico, aí você vem aqui, pega o plástico, joga pra cá. Isso aqui, eu descobri que nessa máquina, nesse modpack aqui, duplica. Então, a gente consegue duplicar os plásticos aqui, ou seja, eu tenho bastante plástico já. Ah, plástico não vai ser mais problema. Então, a gente já tem como matar, já tem energia, já tem como fazer. A única coisa que tá faltando mesmo, pra começar, é cabeça de mob. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um monte de cabeça de mob agora, aproveitar que tá de noite. Vamos achar os Creeper e tentar explodir os Creeper Charged, porque até agora eu não consegui dropar a cabeça, eu não sei porquê. Eu tô usando até aqui a The Ender. Eu não sei se ela tem propriedade de dropar a cabeça, mas eu não lembro. O mais importante é que a gente vai explodir os Creeper. Olha lá, olha lá, tem Creeper ali já, mano. Ó, a gente atira nele, ele já vira um Charged, a gente puxa ele aqui. Vem cá, vem cá, você. Vem cá nos esqueletos aqui, ó, vem aqui. Vamos, vem todo mundo. Vem todo mundo! Não! Não, esqueleto! Não! Aí trolou, esqueleto trolou, mano. O esqueleto trolou, mano. Como é que o esqueleto me dá uma dessa, meu irmão? Ia ser perfeito, eu ia dropar a cabeça de Creeper, de esqueleto. Sabe qual que é pior? É a de Enderman, velho. A de Enderman, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu vou ter que explodir um Creeper Charged no Enderman? Será que ele morre? Ah, é só deixar o Enderman brabo. Outra coisa que eu preciso é fazer uma mob trap desse cara aqui, do Cyber Zombie. Porque isso aqui já me falaram que tem coisa boa. Então, a gente vai fazer. Mas não precisa ser agora, né? Posso matar você agora, né? Tá, eu preciso de outro Creeper agora. Cadê outro Creeper? Creeper! Olha o bichão aqui. Você não é um Creeper, mano. Você é o Mega Man. Beleza. Ai, Creeper, não. Não, não. Não, não, não. Não, ainda não, mano. Isso, agora você pode. Cadê? Não morre não, Creeper. Na moral. Na moral, Creeper. Não. Não morre não. Isso, agora eu vou morrer. Vem cá. Flood. Ai, cara. Matou eu, mano. Não precisa me matar assim. Deixa eu ver. Ah, o zumbi não morreu, mano. Ah, Creeper, você é um merda, meu irmão. Tá, eu tenho que dar dano nos bichos. Vem cá, Creeper. Ai, eu acertei o raiminho, mano. Eu sou uma besta. Vem cá, zumbi. Vem, vem cá. Vem cá. Deixa eu ver. Como é que você tá de vida? Tá. Você vai morrer agora? Se você não morrer agora, eu não sei o que fazer. Na sinceridade. Deixa eu puxar o esqueleto junto aqui. Vem, esqueleto. Vem. Não, 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 Creeper. Não, 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 não. Vem cá. Ah, Creeper. Não. Nossa. Ai, não. Calma, calma. Calma. Uma hora vai, galera. Eu tenho certeza que uma hora vai. Vai, 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 vai. Ah, você não morreu. O zumbi não morreu de novo, velho. Como assim, mano? Como assim, mano? Não morre, mano. Morri. Eu não vou conseguir dropar a cabeça assim nunca, meu irmão. Ah, mano. Na moral, velho. Na moral. Ah, zumbi. Olha o zumbi estiloso, mano. Tá, pessoal. Eu vou tentar dropar aqui, velho. Na moral, mano. Você vai ficar bravo. Ai, ai. Não, matou, não, matou, não. Matou, não. Matou, não. Não, matou, não. Ai, ai, Enderman. Ai, eu vou ter que te matar desse jeito, mano. Não matou, não, mano. Ai. Creeper. Vai, Creeper, explode. Explode, Creeper. Não morreu, mano. Cara, não dá, mano. Caraca, mano. Não morre os bichos, velho. Tá, vem cá. Toma, toma. Caraca. Eu tô sem mana. Eu tô sem mana. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não. Eu vou morrer. Não. Sai. Caraca, mano. Tá, com meio de vida, mano. Se você não morrer com meio de vida, brother, eu desisto, mano. Qual que é o Creeper que tá com vida? Não. Acho que eu vou ter que fazer uma Pokébola mesmo, galera. Apesar que vai ser mó rolê do mesmo jeito, mano. Deixa eu ver o que eu... Vou tentar de novo. Tá, vem cá, o esqueleto. Ah, não. Ah, não. Não morreu. Véio. Ai, mano. Tá, eu preciso descobrir uma mecânica e derrubar a cabeça desses bichos, mano. Porque com isso aqui não vai dar muito certo. Tá, eu vou ter que repensar isso, véio. Não vai dar certo assim. Pessoal, meu primeiro dia, quer dizer, minha primeira noite, foi uma lástima. Foi uma lástima. Nada deu certo, véio. Deu tudo errado. O lance é, eu preciso de alguma coisa. A galera me deu a ideia aqui, na live, de fazer o seguinte. De pegar o Soul Vile, que funciona como Pokébola. E é true. É verdade. A gente vai fazer o quê? Soul Vile. Pra fazer o Soul Vile, a gente precisa de três Fused Quartz. Que a gente faz aqui com três Quartz e um Quarticure Glass. O Quarticure Glass a gente faz com vidro na fornalha. Então, beleza. Então, a gente pega o Glass aqui. Vai me falar que não funciona na fornalha na boladona, né, mano? Não vai me falar que não funciona na fornalha na boladona. Eu vou ficar bravo, meu irmão. Deixa eu ver. Não funciona na fornalha na boladona, mano. Vai, vai. Não tem como. Aí não dá, né, véio? Aí não dá, mano. Aí não dá, véio. Não tem como, mano. Tá, eu vou ter que fazer uma Red Story Furnace, porque não funciona na fornalha que deveria funcionar o negócio. Entendeu? Não dá, mano. Não dá. Assim não dá, mano. Ainda quebrou tudo ainda, mano. Não rolê, véio. Porque eu esqueci de desligar isso aqui, mano. Eu mereço mesmo. Eu mereço. Vamos fazer uma Red Story Furnace. Deixa eu ver. Red Story Furnace. Beleza, pá. Pronto. Red Story Furnace. Ah, tem que dar um Output aqui. Output, filho. Agora vai. Teoricamente, vai. Mas não vale a pena eu deixar isso aqui, né? Vale a pena eu levar isso pra pôr lá nos negócio bolado. De qualquer forma, a gente pode pôr o vidro aqui. Então, vai cozinhar aqui. O problema é que essa fornalha é uma porcaria, né, mano? Mas, como eu não preciso de tanto assim, por enquanto vai ficar aqui mesmo. Bom, agora eu tenho cinco Solvials. Aí a ideia é justamente pegar os mobs, deixar eles podres, pegar eles no Solvial, soltar eles e soltar um Creeper Charge explodindo tudo. Esse é o rolê. Inclusive, vou levar o balde d'água pra o Creeper Charge parar de pegar fogo. Porque eu tô tendo que matar os Creeper Charge sem querer, mano. Os bichos morrem sozinhos, mano. Não tem o cupo. Não tem o cupo. O bicho pega fogo. Deixa eu ver. Bucket. Tá, beleza. Agora sim. Estamos preparados. Eu nem vou esperar ficar de noite. Vamos lá pra minha mina que com certeza eu vou achar esses mobs. Tá, pessoal. Eu consegui fazer um outro lance aqui, que é pegar um monte de mob aqui. É... Com meio de vida. E cada vez que eu... Falaram que o Creeper Charge, toda vez que explode, dropa a cabeça de um mob. O que eu vou fazer? Magia de smite de novo. Cadê o Creeps? Creeps! Aqui, ó. Tá, eu fiz a magia errada. Não tem problema. Beleza. Tirar a água do Creeper. Tirar a água do Creeper. Não explode! Dropou! 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 Tá bom! Quando eu tô fazendo negócio, tentando pegar só o Creeper, funciona, mano. Como assim, véi? Era a água que tava faltando o Creeper, então? Eu acho que é isso. Acho que tá faltando água, mano. Não é possível, meu irmão. Mas o Creeper... Creeperzinho... Oh... Eu preciso de você, meu amigo. Eu preciso de você também. Depois. 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 Creeper... Creeper... Caraca, cadê os Creeper, mano? Cadê os Creeper, meu irmão? Sabe o que é pior? Daqui a pouco eu vou ter que fazer uma farm de cabeça desse jeito. Caramba, eu tenho Creeper, mano. Cadê os Creeper, mano? Cadê os... Ah, Creeper... É isso. Tá. Vem cá. Isso. Beleza. Agora que eu tenho o Creeper Charged, a gente vem aqui... Ah... Onde, né? Onde, no fax? Aqui é algum lugar. De preferência seguro. O que não tá acontecendo aqui. Deixa eu ver. A gente faz o seguinte. A gente joga a água aqui embaixo. Caramba a mão pra baixo. Beleza. Pega a água aqui. Joga lá embaixo. A gente coloca o esqueleto assim, ó. Beleza. Pior que o esqueleto vai... A gente põe o Creeper Charged. Explode, Creeper. Dropou? Dropou! Beleza. Dropou. É isso. É só repetir o processo. Eu vou ter que achar mais um Creeper Charged. E pra fazer a mesma coisa. Ah, deixa a água, hein? Creeper. Oi, Creeper. Oi, Creeper. Vem cá. Vem você. Vem você. Isso. Dois Creeper Charged agora e a gente vai fazer o mesmo processo. Toma. Toma. A gente precisa do Enderman. E a gente precisa do... Putz, o Enderman vai ser mais complicado, né? Tá. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Primeiro eu vou fazer... Não, só falta o Creeper. Falta o Creeper. Só que o Creeper não pode explodir. Vai ter que fazer só o Charged explodir, entendeu? A gente faz o seguinte. Vou fazer o negócio direito aqui, porque eu tô fazendo tudo de qualquer jeito. Eu vou ter que fazer uma farm e me depor direito esse negócio aqui. A gente faz assim, ó. A gente põe o Creeper aqui dentro. Creeper normal. Esse aqui é o Charged. Esse aqui é o Charged. Esse aqui é o Creeper normal, certo? Certo. Ele tá com pouquinho a vida, certo? Certo. A gente põe o Charged aqui, ó. Tá, acidentes acontecem. Acidentes acontecem, entendeu? É tipo, faz parte da vida. Mas... Tudo bem. Ah, dá pra acender o Creeper também? O importante é que a cabeça dupou, entendeu? Isso que é importante. Nada mais importa. O importante é que a galera me falou agora, depois de eu me matar, que dá pra usar isqueiro. Entendeu? Mas nada mais importa. Flint and Steel. Tá, beleza. Se dá pra pôr fogo no bicho... Se dá pra pôr fogo no bicho... Vamos fazer o seguinte, hein. A gente tem que fazer o do Enderman ainda. Vamos lá. Deixa eu ligar o Night Visions aqui pra todo mundo enxergar o que tá acontecendo. Night Visions. Tá, a gente coloca o Creeper Charged aqui. A gente entra aqui, ó. Vamos mais pra longe, né? Vamos mais pra longe, não vai dar ruim. Cadê o Enderman? O Enderman tá bravo comigo. O Enderman tá bravo. Tá bravo comigo? Agora tá. Agora ele tá. Liga o Night Visions de novo pra todo mundo enxergar o que tá acontecendo. Pra eu morrer e todo mundo enxergar. E a gente acende. E aí? Cadê, mano? Tá. O Enderman tem um problema sério. Porque o Enderman, a cabeça não é do Vanilla. Então, provavelmente, alguma outra mecânica que faz ele quebrar. Mas o bom é o seguinte. Eu vou pegar mais um Creeper Charged. Se tiver mais um Creeper ainda. Porque eu vou... Fazer mais uma cabeça de zumbi. Deixa eu matar mais um Enderman aqui. Não dropou, mano. Cara, tem que ter mais um Enderman. Tem que tomar mais um Creeper aqui, mano. Creeper. Ah, pessoal. Eu tava pesquisando aqui, cara. O Ender IO, por si só, ele tem uma mecânica que dropa a cabeça. A cabeça do Enderman não é Vanilla. Então, a mecânica do Vanilla que a gente tava usando de fazer Creeper Charged não funciona pro Enderman. Porque ele não tem a cabeça do Vanilla. Porém, a gente consegue fazer a cabeça do Enderman pelo Deep Mob Learning. E pra fazer o Deep Mob Learning, se não me engano, é só eu pegar isso aqui primeiro. Vou fazer isso aqui primeiro. Beleza. Ah, tá. É uma Redstone diferenciada. Tá. Eu tenho que bater uma Redstone no bloco de carvão. Então, pelo que eu entendi, eu faço isso. Põe um bloco de carvão aqui. Olha que incrível. Pega uma Redstone e bato ela. Beleza. Beleza. Então, vou fazer mais algumas aqui. Mecânica incrível, né, mano? Ótimo. Tá. A gente faz isso aqui. Pega Obsidian. A gente faz isso aqui. Com isso aqui, a gente vai fazer o bloco do meio aqui. O quê? Com esse bloco do meio, eu vou fazer o Simulation Chamber. Que eu vou precisar disso. Isso. Isso. Tá. Eu tenho que fazer a data. A data, eu tenho que fazer esse cara aqui de novo, mano. Sério? Que eu não tenho tocha? Stick. Beleza. Redstone. Ok. Eu misturo isso com uma coisa de Enderman. Beleza. Fiz aqui. Pelo que eu sei, então, é só eu colocar... Vou colocar isso aqui com energia. Pelo que eu lembro. Faz muito tempo que eu não uso o DeepMobile Learning. Na verdade, eu usei uma vez só. E coloco a data aqui. Tá. Eu preciso fazer um Basic Model. Pra transformar ele em Basic Model, eu tenho que transformar ele pelo menos... Eu tenho que matar seis Endermen, então. Matar os Endermen agora. Tomara que eu ache seis Endermen. Agora que eu tô mexendo com o DeepMobile Learning, sabe o que vai acontecer? Eu vou dropar a cabeça. Fica vendo. Fica vendo. Galera, mudei um pouquinho a estratégia. Eu vou tentar matar um Ghast aqui pra eu conseguir uma Ghast Cheer. Pra fazer um... Um mob... Um negócio de capturar mob, a pokebolazinha lá. Só que ele tá em cima do... Acho que ele tá em cima da lava. Aí eu vou fazer um mob Duplicator, mano. Aí eu pego o Enderman. Aí sim. Dropou? Dropou. Dropou. Se não caiu na lava, dropou, véi. Será que caiu no fogo, mano? Pô, eu tô procurando... Procurando o Ghast faz um tempão já. Se caiu no fogo, eu vou ficar muito triste, velho. Tá aqui. Ah, yes! Consegui! Tem outro. Tem outro Ghast. Subi pra pegar ele. Beleza. Foi outro Ghast. Que eu errei mais tiro que não sei o... Ai, mano. Tá cheio de fogo ali, mano. Esse eu não sei se dropou, mas se dropou, provavelmente caiu na lava. Matei ele por aqui. Que triste. Mas tudo bem. Eu só precisava de uma. Eu só precisava de uma. E sabe o que eu vou fazer agora? Em vez de eu fazer o spawn de Enderman, eu tenho dois spawns. Um deles eu vou fazer o spawn de Blaze. Aí com o spawn de Blaze eu vou pegar XP. Com a XP eu vou fazer o mob Duplicator. E com o Duplicator eu vou duplicar os Enderman. Yes! Estratégia perfeita. Só vai demorar pra caraca. Mas tá bom. Tá bom. Bão não tá, né? Mas tá bom. Opa! Ai, Gashzinho. Ai, ó. É do jeito que a gente gosta, Gash. Spawna aqui e entrega pra nós o negócio. Bora lá fazer os mob Duplicator. Fazer todo esse processo, né? Não é só o mob Duplicator. Coisa pra caraca pra fazer, meu irmão. Tá, agora com esse negócio a gente vai fazer esse cara aqui, ó. Mob Implement 2. Dá pra fazer duas, mas eu vou segurar uma Gash here. Esse aqui é pra pegar o Enderman. Mas enquanto isso, eu vou usar um dos mobs... Eu não peguei, ó. Eu peguei uma Crusher. Ó, Spawner. Tenho dois Spawner quebrados. Um de Cave Spider, que não é muito bom. E o de Blaze. Blaze nem útil, porque Blaze dropa coisa útil. Então, o que acontece? Eu vou fazer um Spawner. Um Powered Spawner. A gente vai fazer dois Vibrant Crystal. Vai dar um rolezinho pra fazer, mas não é muito complicado, não. Porque Headstone, tal, tal, tal. Faz Vibrant Crystal. A gente precisa do Zillogic Controller, que a gente precisa da cabeça de zumbi. A gente já sabe como pegar. A gente precisa do Slice and Splice, que eu preciso de mais uma cabeça de zumbi. Tá, talvez eu tenha que fazer mais uma vez a mecânica de dropar a cabeça. Mas até aí não tem problema. Mas vai ser mais fácil, cara. Deixa eu fazer essas máquinas todas aqui. A única diferença que tem por Ender Oil, que vocês já viram no meu canal, é justamente o que a gente tem que fazer naquela máquina lá. Então a gente pega ouro, pega Headstone, pega Glowstone. Acho que eu vou fazer 32 só. A gente precisa de Ender Pru também. Incrível que pareça. Porque pra fazer o Vibrant Crystal, é com Ender Pru, se não me engano, não é? Sim. Eu vou usar essas duas Ender Pru pra isso. Esperar ficar de noite, de qualquer forma, pra achar um Enderman. Não tem jeito. De qualquer forma, vai ajudar, mano. Vai ajudar. E ó, a gente coloca aqui, ó, pá, pá, pá. Eu podia colocar direto aqui. Mas dá pra, assim, vamos agilizar o processo aqui, ó. Presta, mano. Isso aqui eu vou processar. Tá, não é aqui, né? Acho que é no... Acho que é aqui, se eu não me engano. Eu confundi as máquinas, mano. É aqui, ó. E agora vai, hein? Ah, e outra coisa. Eu tava fazendo coisa errada do DeepMobile Learner. Eu tenho que fazer esse Deep Learner aqui, colocar o coisa dentro, e ficar com ele na segunda mão, tá ligado? Aí ele vai funcionar. Tá até aparecendo em cima da câmera aí, os negócios. Eu não matei nenhum Enderman até agora. A gente fez aqui primeiro esses caras. Aí com três dele. Já fazer o outro. Tá, a gente coloca esse outro aqui agora. Vai sair os Vibrant Alloy. Ó, pelo menos essas máquinas são rápidas, né, mano? Pelo menos isso. E agora sim a gente consegue fazer os Vibrant Crystal. Com duas dessa. Deixa eu pegar uma controlinha aqui, ó. Parará. Emerald. O Bruninho me arrumou as Meloni emprestado. O House também. Todo mundo tá interessado na Mob Trap. Depois eu tenho que devolver duas pro House e o Bruninho me deu as dele. Então eu não sei se ele vai querer de volta, não. Ficou que tem um monte. Tá. Agora eu preciso do Slice and Splice. Então Slice and Splice. Hum... Preciso fazer esse cara aqui, ó. Duas engrenagens. Eu acho que eu tenho engrenagem pronta. Então é mais fácil. Então, beleza. Tenho sim. Tenho! Tenho três engrenagens prontas. Mano, como eu odeio esse monte... Beleza. Duas. Duas dessa. A única coisa que falta realmente é a caixote. Aí o caixote eu preciso fazer um desse. Preciso fazer... Isso aqui, ó. O negócio que eu mais odeio de Lender I.O., mano. Fazer pozinho. Ground Eye. Nossa, como eu odeio fazer essas coisas, mano. Preciso pegar Twine, mano. Eu odeio fazer isso. Tá bom, tá bom. Preciso de ovo e Twine. Tá bom, tá bom. Vou pegar Twine. Tá ficando de noite. Tá bom também. Preciso de tesoura. Vou pegar Twine logo, mano. Mas que coisa, mano. Mas que eu tenho ovo. Põe o ovo, galinha. Põe o ovo. Aí, ovo, ó. Tá vendo? Achei o Enderman. Achei o Enderman. Vem cá, Enderman. Você vem cá. Vem cá primeiro. Vem cá. Tá ótimo. Já tem o Enderman aqui pra duplicar. Só cuidar com os outros mobs. Vou ver se tem mais Enderman pra gente pegar mais cabeça. E tem Creeper Charge aqui também. Eu tenho que fazer mais o processo do Creeper Charge lá, porque eu vou precisar de mais cabeça e de zumbi. Como eu não tô dropando cabeça e de zumbi... Deixa eu ver se eu pego aqui. Não alcança o Creeper Charge aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar meus Solvials. Beleza. Deixa eu pegar o Creeper Charge. Tem mais um Enderman ali. Vem cá, Creeper Charge. Tem que ir comigo. Beleza. Ótimo. Eu vou matar aquele Enderman lá. Sabe por quê? Porque a gente tem que aprender o negócio do Deep Mob Learning. E vai que eu consigo primeiro o Deep Mob Mob Learning que o resto. Cadê o Enderman? Ah, não. O Enderman não vai fugir de mim, véi. Ah, Enderman, você não deu uma dessa. Você não teleportou, né, brother? Ah, não, mano. Pô, eu tô só o caldo da zica hoje, mano. Caraca, mano. Não tá dando nada certo no rolê, véi. Não tá dando nada certo, mano. O Enderman sumiu na minha frente, mano. Na moral. Beleza, galera. Aqui, ó. Fiz aqui a tinturazinha. Aí eu tenho que misturar isso com isso. Se eu não me engano... Qual máquina que faz isso? Ahn... Uma corte inteira mesmo? Beleza. Isso aqui é na máquina. Tá, ok. A gente vem aqui e faz o Slice and Splice. Ahn. Fiz com a cabeça do esqueleto. Ai, burro. Era pra fazer com a cabeça do zumbi, ô idiota. Não tem problema. Pega outro esqueleto. Não tem problema. A gente explode outro Creeper. Creeper Charged, esqueleto. Não dá nada. Eu vou aproveitar que tá de noite de novo. Vou dar uma procurada em mais Enderman. Mesmo tendo desistido dos Enderman já, custa nada. Apesar que eu vou pegar um esqueleto agora. Um esqueletinho. Esqueletinho pra pegar outra cabecinha de esqueletinho. Se eu achar um Enderman por aí, a gente pega, né? Nossa, aí. Meio de vida. Do jeito que a gente gosta. Vem. Pronto. Ai. Eu tô com outro Creeper Charged aqui já. Não há alguns, né? Na verdade. Ah, não. Você não. Esse esqueletinho aqui do The Flash não rola. Olha isso, mano. Esse esqueletinho do The Flash não rola, não, mano. Olha, não tem um Enderman. Um Enderman, mano. Um Enderman, velho. Ah, um Enderman. Aí, ó. Um Enderman. Achei o Enderman. Ai, mano. Achei o Enderman. Que orgulho de mim, velho. Se eu subir de novo, que nem seu amigo, eu vou ficar muito bravo o Enderman. Tem dois Enderman aqui. Beleza. Um Enderman. Ah, parei. Ah, aprendi o Enderman, meu irmão. Aprendi, velho. Só falta mais Enderman agora. Tá, show de bola. Tá, talvez dê bom. Vamos dar uma olhada no deserto ali. Seguinte, galera. Tá passando pelo House. O House tinha a cabeça de Enderman. Ele me deu. Só que eu vou ter que dar a cabeça do coisa pra ele, mano. Quer ver? Do Matter. Não sei se é uma boa troca, não. Mas eu vou... Depois eu vou atrás disso, cara. Eu preciso... É uma coisa de cada vez. Primeiro eu conseguir a cabeça do Enderman. Aí eu troco a cabeça pelo do Ciborgue mesmo. Aqui, ó, House. Aí, ó. Ixi, tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Tá, tá trocado com o House. Ainda acertei um raiozinho na LG só de farra. O que eu preciso agora? Além do Slice and Splice, que eu tô fazendo, que eu fiz aqui já, eu vou precisar também do Binder. Então, a gente precisa do Binder. Agora o House possibilitou isso. O lance é, o Binder agora eu preciso de cabeça de esqueleto, porque eu... Vocês sabem, né? O que eu vou fazer? Ao invés de eu ficar explodindo aqui embaixo, eu vou fazer de Obsidian, que é mais inteligente. Agora sim, fiz direito, galera. Que bonitinho. Coloca. Eu não consigo colocar o mob ali? Ué? Ué? Como assim? Eu não posso pôr o mob do Obsidian? Como assim, meu amigo? Três de altura? Será que é possível? Tá de sacanagem, né, mano? Eu não posso pôr o mob do Obsidian. Ah, beleza. Aqui eu consigo. Será que eu não vou conseguir colocar o Creeper Charge também? Ah, o Creeper vai. Ah, o esqueleto que é grande. Pare de pegar fogo, Creeper. Pare de pegar fogo, Creeper. Eu falei pra você já, mano. Mas que coisa. Tá, vai. Explode aí. Bum. Yeah! Temos a cabeça de esqueleto. Show de bola. Então, agora sim, eu posso fazer o Binder. Cadê? Binder. Binder, Binder, Binder. Tá, eu preciso primeiro fazer mais um desse. Se eu tiver no sistema, fica mais fácil, né? Pega, pega, pega. Faz esse e faz esse. Show de bola. Tá, vamos colocar as máquinas aqui, pessoal. Vamos colocar o Binder aqui. E esse cara aqui. Tô colocando de qualquer jeito mesmo, galera. Não tem problema, não. Ah, mano. Eu esqueci que precisa dessa... Ai, mano. Tá, eu tenho um negócio do Binder aqui. Eu tenho um desse cara aqui. Beleza. Esse aqui espero que seja rápido. Ótimo. Eu vou acabar fazendo um do outro ainda. Capastor. Deixa eu ver o que eu tenho pra fazer capastor aqui. Você, eu consigo. Ok. Plá, plá. Beleza. Eu vou dar um upgrade. Eu preciso de dois desses, então. Upgrade nesse cara aqui. Não tem o co... Mentira. Aí, esse cara. A gente pega... Aqui, ó. Pronto. Não é o melhor do mundo. Mas é o que tem pra hoje. Então a gente faz isso aqui. A gente vai pegar... Fazer o slice... A coisa do zumbi. Or a de spawner. Como agora... Hum, eu tenho que fazer... Tá. Eu pego você, 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 você. Fica aqui. Eu preciso de silicone. Tá, silicone eu preciso de um Atomic Infuser. Pera aí. A gente pega e já joga um monte aqui assim, ó. Plá. E isso aqui, a gente vai jogar o Enderman. Então eu faço o seguinte. Eu tenho esse Enderman aqui, certo? Que eu peguei. Pega ele, joga no Vial. Agora a gente vai mudar o spawner pra spawner de Enderman. Esse aqui de Blaze? No. A gente vai mudar o de Caranha. Então a gente pega o spawner de Aranha. Pega ele aqui. Joga aqui. Pá. Pá. A gente gasta XP. Demora pra um caramba esse negócio, tá ligado? A gente vai fazer esses caras aqui enquanto isso também. E eu vou ter que dropar mais uma cabeça de zumbi. Ainda bem que esse processinho do Vanilla aí tá dando bem certo pra eu dropar a cabeça. Pelo menos 100%. Bora. Muito bom. Conseguimos aqui o spawn de Enderman e a minha Solvail de volta. Pra isso funcionar, eu preciso fazer uma Anvil. Então a gente tem que pegar uma Anvil aqui, ó. Pode ser normal mesmo. Do Vanillesca mesmo. Pá, pá, pá. A gente pega isso aqui. Vou colocar Anvil por aqui mesmo. Aqui tá virando meu escritório mesmo. Tá tudo uma zona. Mas tá bom. Bão não tá, né? Mas tá bom. Ah, eu preciso fazer o Powered Spawner também. Isso não funciona, né? A gente pega aqui. Agora que a gente tem tudo, a gente vai fazer o Powered Spawner. Aqui, ó. É, tudo em termos, né? Mais ou menos tudo, né? Tá faltando o Steel, que tá aqui. Pra gente fazer ele, ele precisa de Iron. Quatro ferro. Quatro desse cara aqui. A gente joga aqui, ó. Aí ele vai fazer Electro Steel, certo? Não. Lógico que não. Sabe por que não? Porque não é nessa máquina, né? Porque é nessa máquina aqui. Se não, não faz mesmo. Então, quatro. 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 Agora vai. Enquanto isso, a gente vai fazendo o outro desse cara aqui, ó. Beleza. Esse cara tá pronto. Esses caras tão prontos. Agora sim. A gente faz o Powered Spawner. E agora que a gente tem o Powered Spawner com isso aqui, a gente joga isso com esse cara de coisa. Gasta 16 sempre. E agora a gente tem o Spawner de Enderman. O que eu preciso pra fazer isso? Preciso colocar energia, fazer a área de spawn do Enderman. E eu preciso fazer também o Mob Crusher. Então, vamos pegar e fazer o Mob Crusher. O Mob Crusher, ele é do Idriss of Wargoin. Pra fazer ele não é muito difícil. Preciso de alguns ouros. Preciso de uma espada. Preciso de alguns livros. Fazer mais uma máquina dessa, tá bom? Flap. Ok. A gente vai precisar fazer um upgrade pra ele também, pra ter a distância certa. Mas primeiro de tudo, a gente tem que pegar esse cara aqui. Eu vou ter que colocar energia. Eu vou passar energia, provavelmente, por... Acho que eu vou fazer esse Spawner aqui, ó. Fazer ele fechadão, mas ele tem uma área de 5 por 5, se eu não me engano. Quer ver? Área. Tá vendo? Ele tem área. Vou setar, fazer esse Spawner aqui. Aí vai dar tudo certo. Pronto, galera. Fiz o upgrade aqui. Um range addon. É do maior do que precisa. E aqui tem o capacitor também. Passei o cabo aqui por baixo. Tive que usar o cabo do mecanismo mesmo, apesar de não gostar muito. Precisava da periferia do Enderio. Mas agora tá funcionando. Ó. Finalmente! 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 O que mais que a gente precisa agora? O que a gente precisa... Tá lento assim? Ué? Como assim, mano? Como assim, mano? Como assim, mano? Não tá dando conta. Tô impressionado. Tô impressionado que esse cabo aqui não tá dando conta. Quanto que eu uso energia isso aqui, meu amigo? Eu não sei o que eu tô usando de energia, mas tá usando muito. Funciona! A ideia não funciona, mas tá devagar o rolê aqui. Eu posso fazer o seguinte. Pra tentar dar mais visualizado aqui no esquema. Eu faço isso, isso. A gente faz aqui, ó. Put, put, put. É brabo esse spawn, hein, mano? Brabo. Brabo. Usa pra caramba, mano. Porque isso aqui tem capacidade de 5 mil e carambola de coisa. Tá, ele tá funcionando. O importante é isso. Os Endermans vão nascer lá e vão morrer, certo? E aqui vai ser pego a essência e as Enderprew. Ou seja, não é mais problema o Enderprew. É uma das coisas. Próximo mob que eu quero aqui dentro, além do Blaze, também é o Iter Esqueleton. Exato. Esse mesmo. Esse aí que eu lembrei de primeira. É o... Tipo... Mas ainda tem algumas coisas que eu preciso fazer. O quê, por exemplo? Tá vendo isso aqui que tá saindo? Essa essência. Essa essência eu vou transformar em XP. Começar a guardar. Pra guardar essa essência, eu vou precisar de um obelisco. Experiência. Que não é nada muito complexo, se eu não me engano. É, considerando que os caras não fizeram a porcaria. Eles tiraram a receita do tanque. Fica meio impossível, né? Então eu vou descobrir lá como é que eu vou fazer isso sem o tanque. E... Ó, mano. A gente precisa de um conversor, mano. Um Fluid Conversor. Aí a gente vai converter o líquido de um pro outro. Mas peraí, deixa eu tentar resolver esse negócio do obelisco. Galera, eu vou fazer o seguinte. Como não tem obelisco de XP, não tem solução pra isso por enquanto. Mas os caras vão fazer esse obelisco pra mim. Nem que os ADM precisam me dar o com o obelisco, eu vou fazer esse obelisco. Mas é o seguinte. Até lá, eu vou fazer um tanque do mecanismo mesmo. Pra armazenar um pouco dessa essência. Deixa eu ver o que a gente tem de tanque aqui. A gente tem o ultimate, né, cara? Vou usar diamante pra caramba pra fazer esse ultimate aqui. Não sei se vale muito a pena, mas vamos, né? Vamos, eu vou precisar de oito diamante pra fazer isso aí. Tá nada. Porque diamante não é muito problema. Porque agora com o Digital Miner é tranquilo. Então a gente pega oito aqui. O importante é o Zenderprew mesmo. Outro spawner que eu quero aqui também, eu esqueci de falar. Eu quero fazer o spawner do Cyberware, do Matter... Do Cyberware. Que é do zumbizinho meio coisa e do Matter Overdrive. Eu acho que dá pra fazer o spawner desses bichos. Espero que sim. Então eu vou ter muito trampo agora procurando o mob spawner. Ai! E também o... O mob spawner pra quebrar o spawner, fazer as coisas e depois pegar o bichinho no... No vazinho. Mas deixa eu ver aqui... Deixa eu pegar alhoi. Preciso de oito alhoi desse. Não, pior que não são só oito. É doze. Preciso fazer oito só desse. Só deixa eu pegar um pouco mais de diamante. Ah, me deram melhor aqui até, galera. Eu fiz aqui os Renforged alhoi, mas não vale a pena não, cara. Depois eu vou fazer um tanque do mecanismo, mas provavelmente pegar lava. Vale a pena eu fazer o Black Holy Tank. Porque agora eu tenho bastante Ender Pru. Deixa eu ver se eu tenho Blaze. Tá, eu tenho Blaze. Deixa eu jogar o Blaze aqui no Crusher. Porque isso aqui vai me dar mais Blaze Rod. E outra coisa. Droppou uma cabeça de Enderman já da spawner. Eu vou devolver pro House. Já que o House tinha me dado a cabeça que ele tinha. Que é o que eu peguei emprestado, né? Então... Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver essa Machine Case aqui pra fazer. Beleza. Ué, tá faltando... Dois baldes. Ok. Isso aqui é um tanque que, teoricamente, é quase infinito. Entendeu? Eu ponho ele aqui. Vamos pegar aqui... Devo ter Mechanical Pipe ainda? Mechanical Pipe. Tenho. Então a gente põe aqui. E eu preciso da chavinha. Não, não era chavinha. Eu preciso do Configurator. Configurator. Beleza. Vamos armazenar XP por enquanto. Mas eu vou converter isso aí pra experiência mesmo. Porque o Obelisco é bom pra isso. Entendeu? Mas essa aí vai ser bom também. Mas é tranquilo. E galera, por enquanto eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Como eu disse, até o próximo vídeo provavelmente vão ter mais algumas Mob Traps aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como sempre, se querem deixar o like, se querem compartilhar, se inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, é... Fui! Fui!